Música Os médicos que prestam atendimento aos planos de saúde em Mato Grosso paralisaram as atividades nesta quinta-feira como forma de protesto O movimento deve durar até 15 dias em vários estados mas em Mato Grosso o protesto durou apenas um dia Os serviços de urgência e emergência não foram afetados mas as consultas, mesmo marcadas com meses de antecedência, devem ser reagendadas Na segunda-feira, dia 15 de outubro, uma reunião foi marcada pelo Conselho Regional de Medicina para avaliar e direcionar as ações do movimento Caso as operadoras dos planos não acatem os pedidos os médicos prometem estender a suspensão desse tipo de atendimento Entre as reivindicações estão reajuste no valor da consulta e na tabela de serviços além do fim da pressão das operadoras para diminuir o custo dos tratamentos Música Música